Good morning! E vamos então para mais uma aula de inglês no terceiro bimestre, certo? I can and I will. Eu posso e eu vou. Então se você consegue fazer algo, você tem que fazer, não se enrole. Vai lá e faz por merecer. I can and I will. Assim como as nossas últimas aulas, a postila de inglês em mãos. A gente vai revisar o que a gente já fez e vai partir aí para o desenrolar do conteúdo, ok? E na nossa última aula no ano, estávamos trabalhando com pedidos de comida. A gente viu que pode usar as expressões I would like, I'd like, I started with ou então I will have. Passamos para a página 8. Completamos a sequência da conversa entre o atendente e o consumidor. Vimos aqui as formas corretas e educadas de fazer o pedido com verbos modais, certo? Completamos as frases. Lemos o texto da página 9. Para responder as questões da página 10. Então dá uma olhadinha aí. Compara as respostas de vocês com as minhas respostas. Ok? Preferências. Prefer and rather. E agora, qual a diferença disso tudo? Então a gente prefere uma coisa do que outra. Quando a gente prefere uma coisa do que outra, a gente tem duas maneiras de falar aqui no lês. Dá uma olhada lá. Nós com frequência usamos o then depois do rather. Rather than. E nós usamos o to mais o verbo ou um substantivo depois de prefer. Use rather than para dizer que você está escolhendo uma maneira do que outra. Dá uma olhada aqui. O Matheus prefere cozinhar em casa do que comer fora. Rather than. Então quando a gente está comparando. I prefer apple. Eu prefiro maçã. I rather apple than banana. Prefiro maçã do que banana. Entendido? Exercício número 1 da página 11. Preste atenção aqui. Os pratos japoneses geralmente tem arroz do que macarrão. Certo? Muitos americanos, adolescentes, preferem jantar hambúrguer. Meu primo francês prefere comer croissant no café da manhã. Geralmente os brasileiros comem feijão e arroz do que macarrão e queijo. Entenderam o rather than do que? O Fred prefere tomar café no café da manhã. Enquanto o Mike prefere chá do que café. Você prefere o que? Um café mais tarde. Um almoço mais cedo hoje. Comparativos, rather than, escolhas, prefer. Certo? Tarefa para vocês no ano ano. E eu preciso de foto desse exercício aqui no grupo. Vocês vão criar frases em inglês. Por exemplo, bolo ou biscoitos? Doce ou chocolate? Fruta ou geleia? Então eu vou escrever assim, minha frase da letra A. I prefer fruit. Ou então, I rather fruit than jello. Entendido? Bebidas. Refrigerante ou suco? Água com gás ou água sem gás? Chá ou café? Lanches. Hambúrguer ou cachorro quente? Batata, frita ou pipoca? Salgadinha ou pipoca? Sanduíche ou pizza? Hábitos saudáveis? Salada ou ovos ou vegetais cozidos? Frango ou peixe grelhado? Pão integral ou macarrão integral? Então, uma frase para a letra A, uma frase para a B, uma frase para a C, uma frase para a D. Foto e posta no grupo. Beleza? Não esquece aí pessoal, foto das atividades realizadas na aula de hoje.